Alô, alô, maltinho! Olha lá quem é que chegou! Philips Hue Play Gradient Light Sweep 75 polegadas, Timmy! E o que é que é isto? É um Lego! Mas é um Lego para crescites, que isto sim é para montar. E eu não sei se pela imagem tu já consegues ver aqui bem... Bom, aqui já consegues. É uma fita de LEDs que vamos pôr atrás da nossa televisão e que depois vai dar-se um ambiente na parede incrível. E como podes ver aqui nesta fita, ela tem várias cores. Ou seja, não é como aquela fita que eu tenho ali atrás, que também é Philips Hue, e é Lightstrip, mas não é Gradient. Este Gradiente é exatamente isso. As cores variam ao longo da fita. Cada LED é individual. Ali não. Tem um computadorzinho que controla todas as luzes. Vai tudo a mesma cor. Aqui, como vês, aqui é amarelo, aqui é cor de rosa, aqui é mais rosa claro. Deste lado ainda temos azul. Portanto, há uma quantidade enorme de cores diferentes que ela consegue fazer. São 16 milhões. E que vai mudar conforme o conteúdo do ecrã. Por isso, estás a ver um filme, que assim mais na neve do lado esquerdo, vai estar com uma luz mais azul. Em cima roxo. Não sei, a minha imaginação não me permite. Mas a ideia é essa. É que a parede lá atrás de casa, e tu consegues ver aqui, não é? Ele se tem ali um coral. E portanto, aqui do lado da água é mais azul. E aqui do lado das plantas, dos corais, é mais amarelo. Da rocha. E é exatamente isso. É estarmos a ver um filme e ficar uma sala super rica. E como a minha televisão tem 77 polegadas, escolhi o modelo de 75. Portanto, já te fiz aqui um grande spoil do que é que isto faz. Mas agora, tu queres ver como é que se monta, como é que se põe em ação, será que funciona mesmo assim, quais é que são os truques. E então, é isso que eu te vou falar hoje neste vídeo. Por isso, vai escrever até ao fim. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido ao patrocinador do vídeo de hoje, que neste caso, é a promoção da trotinete da Xiaomi, que trouxe aqui há umas semanas, aquela Segway Ninebot D18, que é muito confortável, fácil de dobrar e pôr no carro, ou levar no metro, ou pôr debaixo da mesa do trabalho e carregar lá com facilidade, como se fosse um smartphone. É também resistente à água para dias de chuva, tem imensa autonomia no modo Eco, mas podemos pôr o modo Performance para ter mais aceleração e mais força nas chuvas. Falei tudo disto naquele vídeo que fiz sobre ela. Tem também bons travões, bons pneus para todas as ocasiões, e é uma excelente opção para usar no dia a dia, já que os combustíveis estão cada vez mais caros, e esta, sendo uma trotinete elétrica, custa cêntimos para carregar a bateria, é mesmo super barato, e é muito mais eficiente, e amiga do ambiente, e não tem trânsito, muito importante, por isso é só vantagens. E se quisermos mais potência e autonomia, há outros dois modelos melhores e mais caros, que podes ver no link na descrição, vai lá estar o preço e as novas promoções, mas se andas à procura de uma trotinete, esta mais baratinha que eu já fiz vídeo, é uma excelente opção. E já sabes que não para na alfândega, porque vem de Espanha e chega em 24 horas. E agora sim, voltinha, roda a intro! Olá, eu sou o Tiago, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia, e a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixar um mega like, para apoiar aqui o conteúdo, e se és novo aqui no canal, então subscreve, que isso ajuda imenso, e ativa também o sininho, para te receberes notificação, sempre que sem um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E agora, maltinha, digam-me lá se não era brutal ir ao cinema, em que as luzes em toda a sala, também acompanhassem o que está na imagem. Quer dizer, o cinema tem um ecrã tão grande, que faz isso um bocado, não é? Mas cinema em casa, e com aquelas luzes Philips, que eu te mostrei, que vou ter na sala, depois eu vou te mostrar como é que eu configure isso. Porque aliás, isto vai ter um vídeo dedicado, não é? Estou-te a mostrar assim, às peças, para tu sabes aquilo que é possível, e como é que se configura cada um, porque isto tem mais potencialidades, do que aquilo que eu te estou a dizer. Oh! Televisão, aplicação Philips Hue, ligar e emparelhar. Isto aqui certamente vai dar para a área de entretenimento, em que as luzes vão reagir à música, e portanto, logo aí vai dar um ambiance brutal. E então, abrindo aqui, certíssimo este papelinho. Oh! O que é isto? É isto? É super sério, Mike. Vindo para aqui, eia! Olha-me só para as fitas. Isto é mesmo grande. What? Olha para isto, consegues ter noção? Olha lá a altura, a espessura disto. What? Eia! Pá! Já estou tipo, Calmex, isto é muito sério. Uau! 1.100 lúmenos de potência, boa, vai ser luminoso. Temos aqui algumas instructions, Play Gradient Light Strip, as pecinhas para o canto, olha como é que se monta, ok? Primeiro, uma ali no meio, depois as pontas, os cantos, quero dizer, como é que isto se fixa, olá lá! Ei! 5 a 10 centímetros ali da ponta, estou, estou, está muito sério. Continuating, abrindo aqui, o que é que nós temos? O transformador, cá está com o adaptador, não para Portugal, mas aqui está o adaptador para Portugal, portanto, eles fazem uma embalagem, dá para qualquer parte do mundo, like-se. E tu, se fôs de viagem e quiseres levar isto, também dá. Ok, isto só vai ter uma forma de encaixar, que era como acontecia nas fitas LED, certo? Já está, acertei. O que é que é isto? Ah, pecinha, certo? É que nas fitas LED, aquelas ali é branco, e aqui é em preto. Isto encaixa aqui, e a fita LED vai encaixar aqui. Isto devem ser as pecinhas de canto, vamos lá ver, uh lá lá! Com cola da 3M, sim senhor, para ficar bem coladinha à TV. Cá estão as retas, e as duas curvas. Ok, será assim? Ok, é assim, para fazer a curva. Lice! Já vamos ver como é que isso se faz, aliás, temos que ir montar já, não é? Ui, até estou nervoso. A sério que estou. Como é para colar, eu penso, e se eu colo mal? Ai, a sério que estou nervoso? Olha, aqui está o cabozinho, deixamos só primeiro ligar, por isso, esticar isto aqui. Ai, 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 não caias bicho, não caias. Vamos ligar, configurar, e depois vamos ali à sala, põe na televisão. Uh, até sério. Ok, está ligado ali à ficha, vamos ligar aqui assim. Uh, são fortes. Vamos abrir aqui a aplicação Philips Hue. Ih, isto quase não dá para ver. Olha aqui o arco-íris do estúdio, hein? Está bonito, olha lá para isto. Olha, olha, é bonito. Mas, vamos aqui ao living, adicionar uma nova luz, adicionar, procurar, anda lá meu amigo, procurando. Iniciar configuração, oh, já está piscando. Isto é, lindo. Eu nem sei como chamar isto, vou lhe chamar Gradient. Vamos a isso. Install, Play, ei. Lá está, vamos agarrar à tua televisão. Pede ajuda a um amigo, é mais fácil com duas pessoas. ai, ai, ai. Ok, desliga o cabo de eletricidade, vamos a isso. Limpar atrás com um paninho, tirar o pó. Por acaso, é uma sorte, como eu sou daquelas pessoas, nunca tiro aos plásticos da televisão, ainda tenho os plásticos atrás, portanto, mal eu tiro o plástico, vai logo estar assim, sem pó nenhum. É uma vantagem. Finalmente há uma vantagem, nesta coisa estranha. Seguinte, então, antes de pôr as peças, se a tua televisão tiver o mesmo tamanho, que a Light Strip, põe as pecinhas, cerca de 5 a 10 centímetros, da borda da televisão. Se a televisão for maior, que é o meu caso, então põe as pecinhas mais perto do centro. Porquê? Porque se puseres muito para cima, não vai conseguir preencher tudo. Então tens de pôr mais para dentro do centro, que é para fazer uma área mais curtinha, e assim conseguires preencher tudo. Mas, já vamos ver. Got it! Então, tirar o adesivo aqui da parte de trás, e colar na televisão. É isto, é muito sério. As setas têm que estar a apontar para cima, ok? Pôr o dos cantos. Pois, repara, esta televisão aqui, estás a ver, é mais grossa ali na ponta, como a minha OLED, vai ser toda fininha em cima. Isso é uma grande vantagem da OLED. Acho que dá para abrir assim os cantos, que engraçado. Mas é uma vantagem da OLED ser assim tudo liso, para montar aqui isto vai ser mais fácil. Seguinte, põe a barra em cima. Ai que fixe! Ah, é só assim? Oh! Isto é muito fácil. What? É só para usar? Uau! Pôr os suportes de baixo, a pecinha do transformador, podes colar lá atrás também. Seguinte, tens de ter uma U-Bridge. Uhum, eu tenho a Bridge. A Box, ainda não chegou a HDMI. Isso vai ter um vídeo dedicado, porque é quem vai permitir ler aquilo que vem por HDMI. Pode ser um jogo da tua Playstation, ou da tua Xbox. E assim vai estar a acompanhar as luzes do jogo, porque a Box lê o que vem da consola, transmite para a televisão, e ao mesmo tempo transmite 100 fios para a tua Bridge, Philips Hue. A Bridge fala com estas amigas aqui, ou se calhar a Box até comunica diretamente com as luzes, pode acontecer isso, porque é tudo Zigbee. E as luzes aparecem em direto, em tempo real, sincronizadas com aquilo que estás a ver. Num filme, a mesma coisa. Portanto, qualquer coisa que estejas a ver na televisão, brutal. Estás a ver ali aquelas luzes? Se eu disser, hey, turn off of his eye, não, não, cancel, cancel. E eu não acabei de configurar isto. Mas pronto, estás a ver ali azul aqui, isto é do ecrã. Porquê? Porque está azul deste lado. Enquanto que aqui está mais cor-de-rosa. Porquê? Porque aqui o ecrã está cor-de-rosa. Estas luzes aqui são independentes, mas este ecrã é MB-Light, que é a tecnologia Philips, e como a minha televisão não é Philips, tive que pôr esta tecnologia Gradient Light Strip. Mas esta televisão já tem os LEDs embutidos, é muito mais simples. Para quem não tem, tem que arranjar um sistema destes, que é o que eu estou a fazer. Muito bem, a box, irei fazer um vídeo sobre ela, para já, next, está tudo pronto. Depois de instalar, ah, tem aqui uma fita de LEDs em baixo. Isto é top. E agora, vamos à área de entretenimento, terminado. Aparece aqui. Ai, não aparece aqui, não li, vim, que curioso. Ai, que giro. Device is Unreachable, ok, deixa-me ligar, porque pode ser que haja algum update para fazer. Ligado à eletricidade, os updates Philips Hue são automáticos, ok, portanto, repare, ele às 5 da manhã, todos os dias, vê se há algum update, e faz o update dessa coisa. Gradient, vamos esperar aqui mais um bocadinho, a ver se tem algum update, mas ele já faz isso sozinho. Agora, temos aqui a colar isto, não é? Ah, mas espera aí, e aqui? Será nos acessórios? Aqui, entretenimento, vamos pôr, vai ser usado para ver televisão, TV, Gradient, cá está, aha, next, got it, então aqui, altura, está perfeitíssimo, done, portanto, está ali na televisão, done, agora venha aqui à televisão, e eu quero adicionar novas, aqui está, mais, mas isso se calhar é melhor assim, não é? Num vídeo dedicado, ok, não te vou massacrar então agora com isto, mas basicamente, eu vou adicionar aqui todas as luzes da Living, e vou pô-las lá todas no sítio 7, mas, ok, está certo, mas aqui, vamos tentar novamente adicionar luz, ah, Gradient, done, e vamos pôr na Living, porque repara, eu posso ter isto como luz ambiente na sala, uh, aqui está, deixa para o menos brilho, portanto, isto ajusta-se como se fosse uma fita de LED normal, pois aqui tem que fazer o update, mas, tem mais funcionalidades, emparelhando com a Box HDMI e com a Bridge, mas aparentemente, é só uma fita de LED, mas não é, bem, Spawn de Jovo, ajudas aí, vamos montar ali aquilo, então vá, até já, One Eternity Later, muito obrigado Spawn de Jovo, entrando, já passaram aqui 50 dias, sim, é verdade, quase dois meses, porquê? Porque, bem, chegou tudo, entretanto, chegou também aqui a Philips Hue Syncbox, e, portanto, comecei a configurar, a montar a sala, a fazer testes, experiências, e, entretanto, gravando outros vídeos também, e, por isso, fui trabalhando em todos os vídeos ao mesmo tempo, e é por isso que agora, vão sair todos direitinhos, e já não vais ter que esperar muito, e, assim, também vais conseguindo ver já, como é que fica o resultado final, mas isto é só umas imagenzinhas, para teres uma ideia, de tudo aquilo que é possível fazer, de todo o potencial, mas não é o foco de hoje, e isso vou depois falar em mais detalhe, neste tal vídeo da U Syncbox, portanto, hoje vamos falar só da fita Play Gradient, e aquilo que é possível fazer com ela, e a grande pergunta que, se calhar, te estás a fazer, é, Tiago, mas vale a pena ter esta fita de leds, sem a U Syncbox, que é um investimento em ainda um bocadinho de coisa, e a resposta é claramente, sim, porquê? Porque já há muitas coisas, que é possível fazer com ela, sem a box, por exemplo, podes colar atrás da televisão, e pôr no modo de música, que já te mostrei, noutros vídeos, tipo, na aplicação da própria Philips Hue, sincronizando com o Spotify, ele vai pondo as luzes a mudar ao ritmo da música, mais intenso, mais forte, pois isso tudo somos nós que definimos na aplicação, de como é que queremos, ou então deixamos em automático, portanto, logo aí, dá um ambiente diferente à sala, ou também ao quarto, ou outra divisão qualquer, porque esta é uma nota importante, repara, eu estou a dar o exemplo de colar na televisão, e é aquilo que supostamente as pessoas vão fazer, mas não é obrigatório, podes colar atrás de uma tela grande, onde vai ter assim uma projeção, imagina que tens um projetor gigante, e tens uma tela, podes pô-la atrás, ou atrás de um sofá, para dar assim também um efeito giro, ou atrás de um móvel, que é o móvel da televisão, não sei, isto agora a imaginação é o limite, e podes pôr onde quiseres, e repara que se for no monitor do computador, tens depois a aplicação Philips Hue Sync, que instalas no Windows, e pões a fita de LEDs a sincronizar com o teu computador, sem precisar da Syncbox, isto aqui é mais para descodificar o sinal que vem por HDMI, mas se o teu sinal vem do Windows, então o Windows consegue comunicar diretamente com a tua Bridge, e fazer este efeito sem este investimento, mas isso é algo que vamos falar depois neste vídeo mais em concreto, mas já ficas aqui com uma ideia do que podes fazer com esta fita de LEDs. Convém referir que tens que ter a Bridge, isto é super importante, para poder fazer a ponto com estas coisas todas, Bridge, ponto, e agora aqui em relação à instalação, deixar aqui uma dica muito importante, eu tenho o pior cenário possível, porquê? Porque o ideal é teres numa parede que é toda lisa e branca, isto é tipo o melhor possível, para teres um maior efeito de luz, mais imersivo. Porquê que o meu cenário é mau? Em primeiro lugar porque é irregular, ou seja, há uma parede que está mais atrás, outra que está mais à frente, depois tem molduras e coisinhas atrás, elas próprias são castanho escuro, ou então há uma parede que é castanho mais clara, ou então as molduras têm outras cores, então as luzes que vêm detrás de televisão vão se perder ali um bocado. Se dá efeito, dá, se vale a pena, vale, se ficas de ir, sim, e mesmo no teto que é branco, dá para ver. Agora, seria muito mais poderoso se conseguisse ser uma parede lisa. Como esta casa é alugada, não vou fazer aqui nenhumas alterações, é assim que está, é assim que fica, e aqui também vou buscar força às luzes laterais, mas isso eu sei, é para outro vídeo. Mas já para dar aqui algumas ideias. Portanto, se puderes pôr numa parede branca, a tua televisão com estas luzes é o melhor possível. Depois há umas luzes extra, tipo uma barra que podes pôr embaixo para preencher a parte de baixo da televisão, porque estas fitas LED são apenas para a parte de cima e para as laterais da TV, mas então há essa barra, há depois umas luzes laterais que quiseres só para dar imagem, também se podem pôr por baixo, portanto aqui, pois a imaginação é o limite. Há muitas formas de fazer isto. E eu próprio, ainda tenho aqui uma ideia que te vou contar, mas só daqui a algum tempo, porque não é desta primeira fase. É algo que eu me lembrei depois de montar este sistema, então vamos ver. E repare, este processo mora imenso tempo. Eu vim para esta casa em Dezembro e estou desde aí a falar com a Philips e etc para montar este sistema. Já tenho a vir uma televisão maior, um sistema de som, por isso, eu sei que prometo, mas eu entrego. As coisas podem demorar um bocado, porque é o normal, tudo demora tempo, há imprevistos, mas depois acontece e é brutal. Vale imensa pena a espera. Portanto, mais uma vez, parede branca lisa é o ideal, aqui os resultados não são tão bons, mas acho que fica muito giro também. Sem a Syncbox, tens então essa questão de sincronizar com a música através da aplicação, pôr só a dar luz ambiente na sala, é algo que eu também faço, portanto, tem as paredes de um lado, do outro, não sei o quê, aquela parede estaria sem nada. Assim, já tem luz a sair, já não fica uma parede escura, o que é muito bom, mesmo para quando estás a ver um filme, podes simplesmente ligar a luz que está atrás para dar iluminação à sala, porque nós não devemos ver os filmes com a luz completamente apagada, isso faz mal aos olhos. Devemos ter alguma luz de presença e ter uma luz indireta atrás da televisão, que repare, ela não te vai estar a bater nos olhos, essa luz, porque ela está escondida atrás da televisão, mas ilumina todo o ambiente atrás. Então fica assim, os teus olhos a ver algo iluminado com luz, mas aquilo que te interessa é aquilo que está no meio do ecrã, o que é espetacular. No meio do ecrã não, no meio da parede. E eu que já usava aquele monitor que tem a tecnologia Ambilight, como estás ali a ver, azul daquele lado, rosa daquele lado, portanto, este monitor já fazia isso, a televisão da sala, para ver Netflix, YouTube, etc. Notei muita diferença, porque já podia apagar as luzes todas da casa, aquele ecrã estava sempre a dar luz ambiente. E ia por cima, era uma luz que coincidia com aquilo que estava no ecrã, então era um 2 em 1 brutal. Tinha luz, fazia menos mal aos olhos, e era uma luz bonita, porque coincidia com aquilo que estava na imagem, portanto, estendia o filme cá para fora. E agora com esta fita de LEDs, é top, porque esta dá com qualquer televisão. Os próprios cantos, a parte redonda dobra, que é para acompanhar, porque há algumas televisões que são assim, mais imperfeitas, não é imperfeito, que se pode dizer irregulares, e portanto, ali dá para acompanhar. Relativamente à montagem, temos de falar sobre isto. Já estás aqui a ver como é que eu fiz, mas eu fiz mal. Fiz a olho a puxar mais para um lado, mas depois não dava bem para puxar, porque aquela do meio prende mesmo a fita, que é o que faz sentido, porque imagina, se aquilo desse para deslizar, significava que depois ela podia cair para um lado ou para o outro. Não, tu queres que ela fique ali mesmo fixa, porque como tens 2 na ponta e tens 1 no meio, se o do meio deslizasse, depois aquilo tendia a fazer assim uma curva, repara, entre um e outro apoio. Por isso, pelo facto de ficar fixo, conseguimos puxar aquilo bem, prender também na ponta, prender aqui em baixo, e aquilo fica quase direitinho, é impecável. Se eu fosse menos a zélia, se calhar conseguiria. Mas a televisão também é larga, por isso também não facilita muito. Mas ficou muito bem, como estás aqui a ver no resultado final. Agora, truques para a montagem. Eu vou-te confessar, muito também do atraso desta montagem toda, porque eu só montei hoje, agora que estou a gravar o vídeo, portanto, 50 dias depois, eu tinha só a fita LED lá para usar atrás da televisão, ela tem uma salienciazinha assim, portanto, dava para ficar pousada. Não tinha o mesmo efeito, porque estava muito abaixo, não é? No meio, agora sim está encostada em cima, portanto, dá mais de efeito no teto. E porquê que eu não prendi logo? Porque tinha medo, ai, se eu vou colar mal, se vai ficar torto, etc e tal. Será que não ficou perfeito, perfeito como eu gostaria? Devia estar ali com uma régua, também devia ter que desencostar a televisão. Pronto, fui nabo. E estou-te a dizer isto, exatamente para tu não cometeres os mesmos erros. E qual é aqui o grande truque? Eu só me apercebi a meio, porque a fita, te imagina, eu fui com a régua, não é? Para medir e estava 20 cm para baixo e do outro lado só estava, acho que era 12. E ok, temos aqui um gap de 8 cm, mas como é que eu vou puxar 8 cm? Depois eu fazia a olho, depois não ia suficiente e eu pensei, não, vou mas é buscar uma régua, medir a fita toda para calcular o meio e etc. Tentei medir, então fui buscar a fita métrica, mas a fita estava assim um bocadinho irregular, não estava a dar jeito nenhum em cima nas curvas e tudo. Eu pensei, não, vou fazer a olho outra vez. E a parte curiosa é quando eu começo a mexer a fita em cima para pôr mais para o lado, porque ele estava claramente desequilibrado, encontro uma setinha no meio, que é esta que estás agora aqui a ver, e eu pensei, fogo, a Philips é mesmo inteligente. Então a montagem disto, na verdade, é super fácil. Estás preparado? Vou te explicar, não vi as instruções, já vi há 50 dias, já não lembro nada, mas é muito fácil. Cola os autocolantes nos cantos, no meio, pronto, onde for. Na verdade, olha, cola primeiro o do meio e as duas da ponta. Só isso. As outras duas de baixo não colegas já. Depois de colares isso, metes a fita com a setinha no meio, exatamente no meio dessa peça que tu colaste no meio da televisão. Portanto, meio, 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 meio. Tudo ao meio. Depois dela estar bem fixa e aí a peça do meio fixa mesmo, vais então fazer a das curvas. A das curvas não fixa tão bem, mas segura, agarra. Porquê que eu digo que não fixa tão bem? Porque se tu quiseres podes realmente puxar para cima ou para baixo e a da curva permite haver essa movimentação. Na do meio não. Tu podes fazer força aquilo não mexe. Está mesmo agarrado. Ok, depois então de teres prendido nas curvas, aí sim, podes ver até onde é que a fita vai e vais colar a peça o mais abaixo possível ou se calhar não tanto na ponta mas se calhar um bocadinho antes só para que depois não hares uma curva tão grande a meio do caminho entre a curva de cima do canto da televisão e aqui a ponta onde acaba a fita de leds. Pronto, foi isso que eu fiz. Resultou muito bem. Depois a própria caixinha de eletricidade da Philips também dá para colar na televisão ou na parede. onde tu quiseres fica super discreto muito pequenina. Tem lá a fita cola atrás da 3M. Não é fita cola, é fita adesiva dupla face. Então todos os pormenorzinhos foram pensados. O próprio transformador lembras-te que eu te falei há um bocado? Dá para ligar outras coisas outras luzes que usem o mesmo transformador. Ai não, isto é só de um. Já estou a dar spoiler. É que o da Syncbox é que permite ligar três coisas com a mesma ligação e por isso no futuro o que o Tiago vai fazer é usar este transformador para ligar a Syncbox e a Philips Hue Play Gradient e ainda sobra uma ligação por exemplo para a barra de baixo para ter os quatro arestas da televisão a dar luz. Não sei se essa barra de baixo usa o mesmo transformador que terei que descobrir mas há umas outras luzes lá atrás que sim portanto dá para muita coisa. Ora muito bem temos aqui a televisão ligada claramente as luzes estão desligadas. Eu sei que isto está desfocado mas é que temos que focar alguma coisa e eu foquei ali na televisão. Por isso Gradient como estás a ver está tudo cor de rosa nota-se pouco ali nas bordas porque agora é de via portanto está muita luz. Agora Gradient estás a ver que tem aqui um 3 eu vou clicar e vamos conseguir alterar as três luzes por isso. mais azul outra pode ser aqui mais vermelhinha e outra sei lá assim verde. E tu ali consegues reparar mais ou menos porque a luz da esquerda é aquela que nós temos ângulo olha para ali. E agora vamos lá ver mesmo atrás da televisão já que ela bloqueou ali no Disney não sei porquê e repara deste lado está então o amarelo com o verde por cima e ainda aqui deste lado está azul. Ah! Vê-se mal porque está com muito brilho então espera aí vamos diminuir o brilho que é para conseguirmos ver vê-se mal vê-se mal por causa do sol vamos pôr aqui assim azul verde esta cor assim vai ter que passar pelas cores todas temos a ser espertos por acaso repara ao colocarmos assim vamos obrigar a fita a fazer todas as cores e é isso que eu vou tirar a fotografia para tu veres como é que está já que não consigo filmar aliás consegues ver aqui todas as cores que a fita está a fazer vamos ver mais luz boa assim agora vou filmar com outra câmera por isso como estás aqui a ver esta é tal azul depois ali passa para outras cores dá para ver ali no reflexo não é? deste lado dá para ver no reflexo mas vê-se mal vou então tirar a fotografia pronto talvez assim dê para ver portanto aqui está mais roxo estás a ver aqui passa a estar mais azul boa com este telefone já está a funcionar melhor aqui a gravação azul aqui já está mais amarelo estás a ver ali já começa a ficar mais laranja boa estamos a conseguir captar e Disney continua a querer abrir vamos lá ver e repara aqui já está mais cor de rosa portanto faz toda esta sequência de cores e somos nós na aplicação que definimos que cores é que queremos por isso para dar um ambiente em casa podemos ser nós a definir na aplicação e uma outra opção que se calhar também não vai dar para ver é que o fireplace eu vou clicar e ele vai fingir que é uma lareira para estar a acender e apagar a pôr mais laranja consegues ver ali também no reflexo pronto deste dia não dá para perceber nada repares aqui ele está a variar imenso tanto na intensidade como também nas cores vão mudando ao longo de toda a fita está assim um ambiente de lá está lareira fireplace mas podemos ser nós a definir cada cor da cada parte da fita o que é espetacular eu pus assim muitas cores para fazer muitas voltas mas podes pôr de azul claro até azul escuro portanto aqui a imaginação é o nosso limite e ficar sem dar um ambiente giro à sala é mesmo top e depois por ser Philips pode entrar em todas as rotinas portanto funcionar com sensores com os comandos da Philips integrar com o Google Assistant poder ser controlado com a voz portanto dá para fazer imensa coisa uma vez que são do mundo Philips Hue e super personalizáveis como estás aqui a ver na aplicação e trabalhar em conjunto com as outras luzes é mesmo top mas pronto vou continuar aqui a pensar em como melhorar ainda mais este sistema para já dizer-te que este passo era importantíssimo porque dá logo uma outra vida à televisão já está montado adorei o resultado final diz-me tu se a tua televisão tem Ambilight se valorizas ter estas luzes à volta se costumas ver filmes com luz presença ambiente se vês isto durante o dia se calhar não tem mesmo a piada isto é giro é de noite quando está tudo escuro mas estava a te saber se tu gostas de ver cinema em casa ou se és daquela pessoa que vê no cinema portanto não precisa ter um grande sistema em casa mas se jogas console isto também se aplica porque lá está pode ser aplicado ao teu monitor e aí está ali a reagir enquanto estás a disparar e não sei aquilo as luzes atrás do teu monitor estão ali pum a dar grande cenário sem teres de comprar a caixa muito importante o tamanho da fita de leds bem podes aí escolher aquela que mais adecua ao teu monitor ou à televisão portanto diz-me se preferes jogar lá está se for numa console tens de usar a caixinha e quais é que são os cenários onde tu gostarias mais de usar esta fita de leds se já experimentaste se já viste algum filme com este sistema da luz atrás da televisão se notaste diferença se gostaste e se já viste algum com as luzes todas da sala também gostava que me disseste nos comentários e eu vou continuar a montar aqui o sistema e acabar os vídeos para te mostrar acho que vais adorar mas passe então nos comentários a dizer-me aquilo que tu já conheces que gostavas de ver dicas, ideias, sugestões comentários, tudo eu vou lá estar a luz dos comentários e vejo-te então no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo sobre como montares a tua casa inteligente Philipsio oh yes há muitas muitas dicas e até já